Eu tô com um monte, ó. Deixa eu achar a senhora, hein? Não, eu não vou dormir. Ei, dono Bach, fala alguma coisa pra nós aí. Rapaz, eu não sou o pai de vocês, eu vou te ensinar vocês só na comida, não. Você não ganha nem cem reais, duzentos pessoas. Aí, o dono Bach falou. Esses fulhos estão tudo liso aí, ó. É, doido, tá aí, ó. Mata essa mortícia. Ele vai falar o que ele quiser. Se eu botar o caboclo aqui, quem é que eles comeram? Comeram, comeram trinta quilos, trinta quilos só de picanha da free boy, da garola que tomou. Ah, quem pode? Comeram três frangos. Tomaram, é, tomaram duas caixas de cerveja. Eu não sou pai de vocês, não. E esse vagabundo nem faz o que aqui no seu bairro, hein? Aquele ali, esse aqui, ó. O da safada. Não vale nada. Desesponde isso aqui, ó. Aí, ó. Mas tem um tal do Flamenguista, apaixonado, quando levou um gol, comemorou. Ele te chamou para trobar. Eu não chamei e ele não quis. Aí quando virou o segundo tempo, ele não mandou a trobar. Eu disse, não, espera cinco minutos. Quando o Vasco virou, eu chamei, ele não quis. A casa caiu. Esse cara é cão aqui, ó. É. 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 É, o Coutinho, mas ele é mais quebrado. Ele é safado também. É igual esse velho aqui, ó. Esse velho aqui. Esse velho também que é safado esse velho, ó. É. É igual esse velho aqui, ó. Esse velho também que é safado esse velho, ó. Esse velho vale nada. É o Coutinho aí e tal, é a felicidade, felicidade é teu nome, né, sexta-feira. Felicidade. Felicidade. Esse que eles colocam aqui, foi que... Esse cara é o candidato lá na associação, mas aqui, é o Seguimão. E esse por aqui é o chão da manada. Esse bem é safado. Esse aqui é o chão da manada, ele é o chão da manada. Ele é o Cactu. Olha aí, aquele aqui é o de galinha, de camisa amarela ali, ó. Esse é o de galinha, de camisa amarela, é um safado. Aí não vale nada aqui, ó. Já comei, minha irmã, é por conta do botequeiro. O bom do barco tá pegando tudo pra vocês aí, ó. Galinha e capila não se come em qualquer lugar, não. Não tem cria, hein. Que trôfato tá contra isso. Que trôfato. Esse aqui ó, é o pai da Manaus, esse aqui ó, esse aqui é o pai da Manaus, esse aqui foi que pagou mil reais pela jantadinha, mil reais pela jantadinha, mil reais, mil reais pela jantadinha, escuroquia, escuroquia, esse aqui é de rocha, esse aqui é considerado, ó, piquei, mil pontos. Aê, tá aqui com a minha coxa do boteco?